salve galera que acompanha o canal no youtube tudo bem? hoje estamos aqui com mais um vídeo sobre o projeto do gol carburado que estamos transformando para injetado na injeção em 4 bicos aqui no caso vamos ter que fazer algumas mudanças na circulação de água a primeira delas é estar tampando o furo do cabeçote o furo de arrefecimento e está também tirando essa linha aqui que é o aquecimento da admissão ela vem aqui e passa por esse duto faz um T e liga o reservatório e também a bomba d'água vamos estar aqui retirando as duas mangueiras tanto da bomba d'água quanto do reservatório que é essa daqui que vem do reservatório vai para a bomba d'água como vamos isolar o arrefecimento da admissão então vou estar retirando essas duas mangueiras levando até uma casa de peças para estar comprando uma da mesma espessura passa nela direto do reservatório até a bomba d'água depois de ter feito isso vou estar retirando os parafusos aqui do duto que fica preso na caixa de marchas no parafuso que acopla a caixa ao motor vai retirando aqui todo o arrefecimento que vai para a admissão e deixar a mangueira reta do reservatório de água até lá na bomba d'água vamos estar aqui removendo as abraçadeiras da mangueira de arrefecimento que sai aqui próximo ao reservatório de água retirando aqui também na emenda e lá embaixo na bomba d'água está retirando essas abraçadeiras para estar tirando a mangueira fora a primeira mangueira já está solta agora vamos estar soltando as outras pontas lá e lá embaixo na bomba d'água como podemos ver a parte de cima da mangueira já foi solta agora vamos estar soltando a parte de baixo e depois de ter tirado as abraçadeiras só estar puxando desconectando a mangueira lá em baixo da bomba d'água desconectando aqui também do duto superior que faz o arrefecimento lá no mar de admissão vamos estar retirando as duas mangueiras aí no caso agora vamos estar passando a mangueira direto o reservatório de água até a bomba d'água já para estar sacando esse duto aqui que faz o arrefecimento do coletor de admissão vamos estar pegando uma chave 19 milímetros e vamos estar removendo dois parafusos no caso um aqui atrás e o outro aqui vamos estar bambiando os dois parafusos retirando o duto voltando o parafuso para o lugar e apertando vamos estar pegando a chave aqui encaixando no parafuso aqui a gente vai prestar muita atenção porque no caso a cordoalha ligada aqui também que faz o aterramento do motor vamos estar tirando o parafuso podemos ver que a cordoalha fica ligada junto essa cordoalha é essencial estar ligada lá para o motor de partida estar funcionando se não tiver ligada lá o carro não vai dar sinal na hora da partida como podemos ver esse aqui é o parafuso vamos estar retirando o outro lá agora para estar sacando o cano ligando a chave colocando no parafuso não está acabando de retirar o parafuso aqui com a mão podemos ver retiro o outro parafuso aqui depois de retirar os dois parafusos vamos estar puxando o carinho puxando ele aqui em cima podemos ver que ele saiu completo esses eram os dois lugares que eram presos lá na caixa vamos estar retirando não vamos estar utilizando mais no caso do para estar injetando aqui a função dele é estar levando água para fazer o arrefecimento do coletor de admissão agora vamos estar pegando os dois parafusos no qual retiramos está voltando eles para o lugar aqui no caso do parafuso de cá não podemos estar esquecendo da cordoalha está encaixando a cordoalha dentro do parafuso e voltando o parafuso e voltando o parafuso para o lugar agora em consequência vamos estar pegando a chave de número 19 e apertando os parafusos aqui vamos estar voltando a cordoalha para o parafuso e vim apertando ele está voltando o parafuso para o lugar para estar prendendo a caixa no bloco do motor vamos estar encostando os dois parafusos e depois vim apertando eles podemos ver que os dois parafusos estão apertados estão apertados podemos ver que os dois parafusos agora vamos estar só conferindo a aperta deles como podemos ver os dois parafusos já estão devidamente apertados e o duto de arrefecimento da admissão já foi retirado aqui no caso como vamos estar injetando então não vamos estar utilizando ele mais vamos estar deixando ele de lado depois de ter retirado aqui o duto que dá uma volta aqui por trás do bloco do motor do cabeçote aqui e vai até a admissão vamos estar pegando a mangueira colocando um nipple entre elas no caso ela vai ficar conectada no mesmo lugar da bomba não vai mudar nada vai passar por esse nipple reto e ir até o reservatório aqui no caso vai só estar eliminando o duto que vem e vai até a admissão no caso da nossa admissão MI ela não precisa fazer o arrefecimento então por isso precisamos estar cancelando esse duto ele passando aqui reto vamos estar apertando as abraçadeiras aqui próximo ao reservatório eu só coloquei próximo ao lugar não encaixei mas vou estar encaixando como vocês podem ver também comprei outro reservatório um novo sobre o furo do cabeçote aqui que também é sobre a mudança de circulação de água vou estar deixando para outro vídeo para não ficar tão longo esse e agradecer meu parceiro Box Alexandre Box 8 por ter me fornecido esse nipple aqui então é isso aí isso aí foi a dica de hoje peço que me ajude deixando um like se inscrever no canal acompanhando o projeto e os novos vídeos aí tchau 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 tchau